Um par de sapatilhas com um desenho de Cesária Évora, voz da Morna e ícone da cultura cabo-verdiana. É um desenho que ganha relevo na página de Instagram de Marilsson Pereira. É jardineiro no Parlamento de Cabo Verde, mas desde criança que impressiona todos com desenhos e pinturas. Eu tinha habilidade de desenhar desde 7 anos na escola. Sempre pratiquei mesmo e não desisti dos meus sonhos. Então, daí para frente fiquei focado em fazer desenhos. E qual é o teu sonho? O meu sonho é ser um grande pintor mesmo. Sem dinheiro para aprofundar estudos de belas artes, é autodidata. E desde há dois anos agarrou a oportunidade de personalizar calçado. Resolvi fazer isso por causa da economia baixa em Cabo Verde. A ideia começou a partir da satisfação do meu próprio amigo e primeiro cliente. Comecei a divulgar o meu trabalho a partir do Facebook. Depois, com o tempo, comecei a criar a minha página no Instagram, que já começou a expandir mesmo. Através da internet trata de encomendas, não só em Cabo Verde, mas também para Portugal e França. E os clientes ficam a exigir mais, para ficar mais perfeito e também a dificuldade e o estoque das tintas na papelária académica. E ficam esgotados mesmo. Então, fica quase duas semanas ou três, um mês sem fazer pintura mesmo. Apesar das dificuldades, a ambição mantém-se. Cesária, Amilcar Cabral e outros ícones já passaram pelas mãos de Marilsson para os pés de vários clientes. Jovem Arte de Cabo Verde, também no calçado.